E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, pacotinho aí do Submarino E bora abrir pra ver o que chegou galera Então deixa eu cortar aqui E são jogos, jogos de Playstation 4, a nota fiscal Aqui ó, tem dois joguinhos Blood Burning e Darksiders 2 O Darksiders eu joguei o primeiro no Xbox 360 Foi o último videogame que eu tive E eu gostei demais do Darksiders Acho que foi um dos jogos que eu mais gostei no Xbox 360 Se bem que faz um tempinho que eu estou fora dos videogames aí Acho que tem quatro anos que eu não jogo mais Mas enfim, eu me lembrava dele Me lembrava que eu gostei bastante de jogar Eu zerei de forma assim muito bacana Não queria que chegasse ao final Mas enfim Eu quando eu via o Darksiders A segunda versão Eu aproveitei que encontrei com um preço legal E acabei pegando Eu acho que foi R$59 O Darksiders que eu paguei E o Blood Burning também O Blood Burning Bom, não liga não que eu não estou familiarizado ainda Como eu disse, eu fiquei bastante tempo fora dos videogames Então não estou familiarizado ainda com os nomes galera Mas esse aqui também parece ser muito bom Todo mundo está comentando bastante E peguei por R$60 Então deu R$120 Os dois com frete Acho que uns R$125 Aí tinha um cupomzinho Aquele desconto maroto Acho que saiu R$110 Os dois games Estou aproveitando o que eu estou achando de promoção Eu estou comprando Enquanto eu não consigo achar uma promoção boa Para o Playstation 4 Estou comprando os jogos galera Então quando chegar Aí eu já vou ter bastante conteúdo Para estar me divertindo Me distraindo Esse aqui eu acho que não tem Está todo em inglês Mas enfim Não tem muita coisa para a gente ver No jogo Ele não é um jogo muito RPG Então não tem muita necessidade De dar para entender bem Aqui os requisitos É um jogador Precisa de 14,1 GB no HD E controle DualShock 4 É claro É o BloodBurn Esse aqui já tem bastante Pois olha aí Tem um jogador No mínimo 41 GB no HD Aceita de 2 a 5 jogadores Usa um online opcional DualShock 4 Saída de vídeo em HD 1080 pixel E pode ser usado Com o PS Vita O uso remoto Esse aqui Eu espero que esteja em português Não está falando nada aqui A Tida com uma cooperativa Mundo gótico Em alto nível de detalhes Combate estratégico Japan Studios Bom Eu acredito e torço muito Para que esteja legendado Pelo menos em português Porque Esse aqui é um jogo Que já faz falta Não ter uma legenda Acredito eu que ele seja Tenha bastante conteúdo É como eu posso dizer Do tipo RPG Que você tem que ler Para entender o que está acontecendo E se ele não tiver E se ele não tiver legenda em português Aí eu demoro Tem que pausar a tela Para entender o que está acontecendo E tem muitos jogos Que não permitem isso A escolha tem que ser rápida Aí eu me perco todo Aperto lá Qualquer uma opção Vai na sorte mesmo Então por isso que eu gosto Quando vem Legendado E graças a Deus Agora Parecia um sonho impossível Mas agora está vindo Muitos jogos aí Legendado Até porque A gente está comprando Bem mais jogos Originais Já que O pessoal se topou aí Que De lançar jogos A preços absurdos Aqui no Brasil Não ia acabar nunca Com a pirataria E Eles colocaram aí Na faixa de 60 80 reais E você encontra jogos Muito bons Galera Aí é uma coisa que É aceitável Você consegue pagar Há Cinco anos atrás Quando eu tive O Xbox Meu Xbox 360 E Que foi o último Console Que eu comprei Eu mandei destravar Porque era sem condições Os jogos custavam aí 180 200 reais Isso há cinco anos atrás É muito caro Então não tinha condições Nenhuma Eu lembro que O pirata A gente pagava Eu acho que era 10 reais Se não me engano Cada pirata E o original O original Você estava pagando aí Na faixa de 180 200 reais Hoje tem ainda Mas são Só os lançamentos Passou o lançamento Você consegue comprar Jogos muito bons Com preços bacanas Acessíveis E outra Estamos falando Isso aí De cinco anos atrás 180 reais É muito caro Galera Hoje em dia Custa 180 reais Só os lançamentos Que estão Bombando agora Que estão sendo lançados Aliás O lançamento Que está sendo lançado É É um pouquinho estranho Mas enfim Só os títulos Que estão sendo lançados Agora É que custam aí Na faixa de 180 200 reais Mas isso Eu falo de cinco anos Atrás Era muito Muito caro Hoje em dia Ainda é caro Mas Pô De repente Você não quer esperar E Você até Compra um joguinho Desse Uma vez ou outra Mas está aí Galera O unboxing de hoje Foi esse Dois joguinhos De PS4 Darksiders 2 E Bloodburn Se você não é inscrito No canal Ainda se inscreva Se você já é inscrito Deixe o seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo Galera Um forte abraço A todos Fui